Sonhei das pedreiras Vi Aruanda relampiar Leão chegou E seu rugido estremece a terra toda Não vou esmurecer Você não vai me ver cair Pois quem nasceu pra guerrear Não é de desistir Não abaixo a cabeça Pra quem quer ver o meu mal A minha fé é rocha É pedra fundamental Abram alas para o rei de Oió 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 Eles temem sua justiça, eles temem sua voz de trovão Em cada mão um machado, é tambor, é raio Em sua aldeia é festa, todos dançam, elas tocam Mas não é pra qualquer um seu amalar Saravá Xangô Arco! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.